Eu ouvi durante um culto um pastor relatar Um fato muito triste que fez a igreja chorar Contou que um certo homem, um chefe de família Por causa de um carro louco, fez uma grande covardia Há muito tempo era casado E só tinha um filhinho com seis anos de idade Ainda bem pequenino Comprou um carro novo, em sua casa chegava Guardou carro na garagem, onde seu filho brincava O menino com o arame, o lindo carro riscava Seu pai o descobriu, que o lentamente espancava Batendo em suas mãozinhas com o mesmo arame usado Bateu tanto que o menino ficou com o dedinho inchado Depois de uma semana, aquelas mãozinhas começaram a rochear Levaram a criança ao médico Ele nada pôde fazer Aquelas mãozinhas inocentes, ele teve que cortar Depois de oito dias, para casa o menino voltou Foi logo na garagem procurar o carro Mas não encontrou Correu logo para seu pai E assim eu perguntou Papai, onde está o seu carro? Meu filho querido O carro eu vendi Ele foi o culpado do que eu fiz contra ti Ora papai Por que vendeu o seu carro? O senhor gostava muito dele E ele era muito bonito E com ele eu podia brincar Não faz mal Agora também não tem as minhas mãos Para seu carro riscar E também nos nossos dias Um conselho vamos dar Para os pais de famílias E seus filhinhos cuidar É a nossa alegria Enfeitando o nosso lar Desses tais é o reino do céu Nas escrituras está Olhem para cima O céu abrindo está Vejam sobre as nuvens Jesus já vem nos buscar Olhem para cima Vejam que grande luz Vejam como resplandece O rosto de Jesus Olhem para cima Tudo mudando está A lua está sangrando O sol parou de brilhar Estrelas estão caindo Vejam que grande clamor Vejam que grande clamor O mundo está lamentando A vinda do Senhor Olhem para cima Contemple o Salvador Ele está sobre as nuvens Ele está sobre as nuvens O grande dia chegou Os crentes estão alegres Porque vitoriosos estão Mas o mundo está triste Chegou a tripulação Olhem para cima Olhem para cima Jesus já mando está Chegou a grande hora Jesus já vai nos levar Mil anos teremos gozo Ao lado do Criador Depois teremos Jesus O eterno governador A lua está sangrando No Monte das Oliveiras Dirigida por Jesus Filho de Deus A oração de Jesus Deve poder Pra perdoar Os pecados meus Oh glória a Deus Um milagre apareceu Pois ele orou Para eu não me perder Oh glória a Deus Um milagre apareceu Dando-me força Para as tentações que eu venci A oração De Jesus Ao meu favor Ainda hoje Eu sinto O seu vigor A oração Diregida por Jesus Transformou-me Hoje eu Vivo na luz Oh glória a Deus O milagre apareceu Pois ele orou Pois ele orou Para eu não me perder Oh glória a Deus O milagre apareceu O milagre apareceu Dando-me força Neste mundo de trevas Neste mundo de trevas Eu viveia perdido Pois ele orou Pois eu não conhecia O meu Jesus Querido Certo dia Ouvi Alguém a me dizer Que em Cristo Jesus Eu teria prazer Tenho um motivo Para sorrir Porque hoje eu tenho Jesus em minha vida Tenho um motivo Para sorrir Porque hoje eu tenho Salvação garantida Hoje muito contente Vivo sempre a cantar Porque de meu Jesus Já recebi a paz E eu sei que muito breve Com ele vou subir Para sempre morar No eterno povo Tenho um motivo Para sorrir Para sorrir Porque hoje eu tenho Jesus em minha vida Tenho um motivo Para sorrir Porque hoje eu tenho Salvação garantida Amorção garantida Amorção garantida Amorção garantida O Senhor humilde Tuas bênçãos suplicar Tu és o Deus que abençoou Abraão Tu és o Deus que abençoou Isaac E é a ti que eu quero seguir Senhor, tenha de me compaixão Meus problemas entrego em tuas mãos Meus caminhos entrego a ti Somente a ti eu quero seguir Tu és o Deus que abençoou Abraão Tu és o Deus que abençoou Isaac E é a ti que eu quero seguir E é a ti que eu quero seguir Fazendo comparação do trem com o cristão Quando ele é fervoroso e gosta de oração É igual um trem de carga que leva muitos vagões Carregando a igreja inteira nas suas orações Fazendo comparação do trem com o cristão Os crentes que têm medo de pôr joelho no chão É um trem encrencado que só trabalho dá Assim também é o crente que não gosta de orar Fazendo comparação do trem com o cristão Fazendo comparação de um trem descarrilhado Assim também é o crente que anda desordenado Ele sai pra ir à igreja mas toma caminho errado É trem que só atrapalha ou de horário marcado Fazendo comparação do trem que não tem partida Ele só sai fumaça e não vence a subida É o crente encrenqueiro que não chega na viagem Ele dá muitos arrancos mas não pode com a bagagem Fazendo comparação com o moderno trem A igreja bem dirigida com o ministério que tem Sempre em oração com ela tudo vai bem É o trem que nos conduz pra Nova Jerusalém Irmão não desanimar Irmão não desanimar Vamos todos trabalhar A Seara é bem grande e temos almas pra ganhar Não fiquemos parados, vamos evangelizar Jesus está chegando e que conta vamos dar Vamos trabalhar Vamos trabalhar O evangelho de Cristo ao mundo anunciar Vamos trabalhar Vamos trabalhar O evangelho de Cristo ao mundo anunciar A boa semente Jesus mandou semear Avante meus irmãos, precisamos trabalhar Temos muitas almas para recolher Em nome de Jesus, haveremos de vencer Vamos trabalhar, vamos trabalhar O Evangelho de Cristo ao mundo anunciar Vamos trabalhar, vamos trabalhar O Evangelho de Cristo ao mundo anunciar Quem pega no arado e olha para trás Não é bom trabalhador, não sabe o que faz Vamos olhar para frente aonde está a luz E sempre trabalhando em nome de Jesus Vamos trabalhar, vamos trabalhar O Evangelho de Cristo ao mundo anunciar Vamos trabalhar, vamos trabalhar O Evangelho de Cristo ao mundo anunciar Vamos trabalhar, vamos trabalhar Viva jogado nas trevas Sem conhecer a luz Eu era cego e não via as maravilhas da luz Mas quando eu aceitei Jesus no meu coração A luz eu pude enxergar Logo encontrei salvação Hoje eu vivo cantando Hoje eu vivo cantando Ou das trevas Grato a Ele estou Hoje Jesus é meu guia Meu amigo e Senhor Deu a luz para os meus olhos das trevas me libertou. Resta agora esperar-nos a volta do Salvador, porque de todos os pecados Ele já nos libertou. Breve Jesus voltará, com Ele vamos subir. Quando tudo entrar em trevas, estaremos longe daqui. Quando tudo entrar em trevas, estaremos longe daqui. Quando tudo entrar em trevas me faltará Ele encontrou alimento e forças pra caminhar nas horas tristes da vida orando eu busco a Deus Ele é o meu refúgio refúgio e fortaleza nas horas tristes da vida orando eu busco a Deus Ele é o meu refúgio refúgio e fortaleza o Senhor é meu pastor em quem posso confiar Ele encontrei abrigo e passo para meu nome nas horas tristes da vida orando eu busco a Deus Ele é o meu refúgio 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 e fortaleza nas horas tristes da vida orando eu busco a Deus Ele é o meu refúgio refúgio e fortaleza Ele é o meu refúgio refúgio e fortaleza Ele é o meu refúgio na cidade de Belém grande fato aconteceu sobre uma manjedoura o filho de Deus nasceu se fez homem vem a terra pra salvar o povo seu começou seu sofrimento desde quando Ele nasceu sabendo que nasceram Jesus o rei Herodes muito se perturbou e temendo perder o seu trono matar o menino planejou sabendo que os rei magos a Jesus iam visitar Herodes pediu a eles que na volta passassem por lá para avisá-lo aonde estava o menino qual era mesmo o lugar Herodes fingia querer o menino adorar mas sendo avisado por um anjo os rei magos voltaram por outro lugar quando soube Herodes ficou muito furioso e mandou procurar o menino por todas as partes Herodes queria o menino matar o rei o rei sabendo da notícia seu exército ordenou que cumprindo suas ordens muitas crianças matou mas José sendo avisado pelo anjo do senhor pegou seus filhos nos braços e para o Egito o levou assim se passaram muitos anos até que um dia Herodes morreu novamente José foi visitado pelo anjo do senhor que lhe deu a notícia mas mesmo sabendo da morte de Herodes da morte do grande perseguidor de Jesus voltar a sua terra José teve medo então ao invés de voltarem para Belém foram para Nazaré uma cidade bem perto de Cesareia aonde Jesus cresceu pertinho da Galiléia depois da morte de Herodes voltaram a Galiléia habitando algum tempo pertinho de Cesareia na cidade de Nazaré aonde Jesus cresceu sendo chamado Nazareno e também rei dos judeus de Cesareia de Cesareia Vivia eu neste mundo de dor Caminhando sem ter direção Minha alma não tinha descanso nem paz A vida para mim era só ilusão Porém um dia alguém me famou A Cristo o teu coração Jesus é a vida É o gozo do meu coração Dele ninguém me separa Dele achei salvação Ainda que eu passe No vale da sombra da morte Cristo será minha sorte Não viverei na ilusão Agora Cristo já vive em mim Desmorada no meu coração Seus passos eu sigo cantando Na certeza de um dia habitar Na celeste mansão Em breve Cristo do céu voltará Com ele iremos reinar Jesus é a vida É o gozo do meu coração Ele ninguém me separa Ele achei salvação Ainda que eu passe No vale da sombra da morte No vale da sombra da morte Cristo será minha sorte Não viverei na ilusão É o gozo do meu coração O óleo